Caros irmãos, bom dia a todos, este dia chocoso e frio, e nós vamos meditar novamente sobre a esperança. Como eu tenho falado, nós estamos tratando de dois ou três temas fundamentais sobre a esperança, que são textos riquíssimos, depois eu fui olhar a lição que eu dei domingo passado sobre Romulo 5, e pensando quanta coisa ficou para trás, da vontade de fazer três, quatro, cinco aulas só sobre o texto e tal, para a gente poder grudar a mente naquela palavra, agarrar com a mente. Então exorto os irmãos a pegarem esses esboços e os aprofundarem, lerem os textos paralelos, porque de fato parece impossível aprender, a palavra aprender significa agarrar, agarrar com a mente, como se a mente tivesse garras que segura a palavra, para que de algum modo isso mude a nossa forma de viver. O texto de hoje também, em Romanos 8, que eu estou chamando aí de genido da esperança, é no mesmo sentido, para estudar Romanos 8, a gente teria que ficar estacionados aqui, teríamos que ficar estacionados aqui muito tempo, como quem põe a mente de molho, até embeber essa palavra e ela fazer mudança no nosso coração. Mas vamos aproveitar o nosso tempo, e com a graça do Senhor, nós pensarmos alguma coisa sobre Romanos 8, quando Paulo fala da esperança. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante de Ti, para, na direção do Seu Espírito, Senhor, o mesmo que soprou estas palavras, que as inspirou no coração daqueles primeiros irmãos, possa agora também avivar o nosso coração para agarrar a palavra do Senhor, Senhor, como quem, como Pedro disse, como crianças recém-nascidas buscam leite, buscam o alimento, Senhor. Nós oramos por isso, Senhor. Nós oramos para que o nosso coração tenha um só foco de atenção, um só olhar, só um ponto fixo, Senhor, para olhar, que seja a palavra do Senhor e aquilo que ela nos revela sobre o Senhor. Nós oramos assim, oramos com muita confiança, porque o Senhor que iniciou tudo isso, e há de completar a obra que começou na vida, no coração de cada um de nós. Oramos assim, Senhor, em Teu nome. Amém. Meus irmãos, eu coloquei aí uma pequena introdução, depois vocês olhem, né? Eu vou direto ao texto, capítulo 8 de Romanos, né? Se você estudar no esboço de Romanos, você vai perceber que do capítulo 4 ao 8, ou melhor, do 3 ao 8, né? Ele trata dos temas fundamentais da nossa fé, né? A partir do capítulo 9, capítulo 9, 10 e 11, Paulo faz como que uma sessão à parte para tratar de temas relacionados aos judeus, né? É um texto que nos interessa, obviamente, mas está relacionado à salvação dos judeus, ao futuro dos judeus, né? Em comparação conosco. Depois, no capítulo 12, a partir do capítulo 12 até o final, até o 15, ele volta, então, a tratar de todos os cristãos, de toda a igreja, né? Então, nós estamos, no domingo passado e hoje, estudando, digamos, o coração da epístola, né? Que começa ali com o capítulo 3 e tal, capítulo 4, capítulo 5, que nós lemos, ele fala, justificados, pois, mediante a fé, então ele está falando sobre a justificação, capítulo 6, ele fala sobre santificação, capítulo 7, ele fala sobre a libertação, né? Libertação do poder, da lei, nosso ingresso na graça, né? E o capítulo 8, então, seria, digamos assim, se Romanos fosse uma cordilheira, né? Romanos 8 seria o pico mais alto, né? O texto excelentíssimo, né? Em que nós poderíamos lutar com cada texto, cada frase, cada palavra, e todas elas seriam repletas de revelação, de riqueza para a nossa vida cristã, né? Então, eu coloquei contexto anterior e posterior, apenas para enquadrar, né? Contexto que vem antes com o texto que vem depois, Porque a gente não pode simplesmente chegar lá e arrancar um texto do seu lugar original, do seu habitat, digamos, né? Então, ser obrigado a olhar o que vem antes e o que vem depois, né? O capítulo 8 começa com esta sessão, Eu dividi ali em várias partes e tal, mas apenas para a gente mencionar, né? As etapas do texto, ele começa respondendo ao capítulo 7, dizendo, Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E então, a partir daí, até o versículo 11, eu vou seguir aqui a estrutura da minha Bíblia, Ele vai falando da nossa libertação da carne, libertação da lei, libertação do pecado, E a vida no Espírito, né? Então, do versículo 1 ao 4, eu coloquei ali, A atividade salvadora de Deus a nosso favor, Depois, do versículo 5 ao 8, ele fala sobre a luta da carne com o Espírito, Do versículo 9 ao 13, ele fala sobre a vida do Espírito em nós, Vós, porém, irmãos, não estão mais na carne, Vocês não são mais governados por seus impulsos carnais, Mas vocês agora, estou lendo nas minhas palavras, né? Vocês agora são guiados pelo Espírito, Vocês estão mergulhados no Espírito de Deus Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós Porque se não habita em vós, nada feito Vocês nem saíram do lugar ainda Então, é fundamental, quer dizer, o segredo da vida cristã É viver agora governado pelo Espírito de Cristo Aí ele fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos Também nos ressuscitará Então, aquilo que já é passado para Jesus, ele já foi ressuscitado Para nós é uma esperança Lembra do Romanos capítulo 5 Nós nos gloriamos na esperança da glória E enquanto aguardamos, nos gloriamos também nas tribulações Aqui Paulo vai no mesmo sentido Versículo 10 Se, porém, Cristo está em vós O seu corpo vai caminhando para a morte Por causa do pecado É impossível não morrer Porém, o Espírito já está plantado na suprema vida A suprema vida de Cristo Versículo 11 Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos Esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos Vivificará futuro os vossos corpos mortais Por meio do seu Espírito que em vós habita Então, Paulo está falando aqui de coisas supremas Ou para usar a linguagem lá também de 1 Pedro 3,15 Que nós devemos estar prontos para dar a razão O logos da esperança que é em nós Paulo aqui está tratando justamente desse logos Dessa substância O que é que nós aguardamos? Pode parecer fora do comum E de fato, o é plenamente Que nós esperamos a vitória sobre a morte Essa sempre foi uma verdade Que ou se abraça Ou se abandona Ou se agarra para gloriar-se Ou se ridiculariza E falam como disseram para Paulo em Atenas A respeito dessas coisas A gente não tem tempo para ouvir Depois a gente pensa nessas bobagens Que dirá que o corpo vai escapar da morte Choca atualmente isso? Choca Porque não é nosso Mas está afiançado na ressurreição de Jesus Cristo Nós vamos estudar esse tema mais para frente Versículo 12 Assim, pois, irmãos Esse pois está sempre remetendo ao que foi dito anteriormente Ele é conclusivo Assim, pois, irmãos Não devemos mais nada à carne Como se ainda estivéssemos obrigados A viver de acordo com outras orientações Porque se vocês viverem Segundo os impulsos da sua própria carne Vocês ainda caminham para a morte Não há esperança Mas se pelo Espírito Vocês viverem De acordo com a vontade de Deus Certamente vivereis Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Aqueles que têm o Espírito de Cristo São de Cristo Os que são guiados pelo Espírito de Cristo São os filhos de Deus Porque nós não recebemos o Espírito de escravidão Para vivermos outra vez atemorizados Mas recebemos o Espírito de adoção Baseado no qual Clamamos a Deus como nosso Pai Mediante o Espírito de Cristo E esse próprio Espírito Confirma no nosso coração Que nós somos filhos de Deus Eu às vezes pensava Eu escuto, escuto o meu coração E não ouço ninguém dizendo Que eu sou filho de Deus Mas aqui não está falando Que o Espírito Santo Me convence disso Está dizendo que ele confirma Aquilo em que eu já creio Pela fé O próprio Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Ora, se somos filhos Somos também herdeiros Aqui é a lógica palmina Se somos filhos Somos também herdeiros Herdeiros de Deus Co-herdeiros com Cristo Se com Ele sofremos Para que também com Ele Sejamos glorificados Ora, a palavra que nós lemos Em Romano 5 É gloriar-se Na antecipação da glória Gloriar-se na esperança da glória A glória não está presente Nós vivemos no nosso corpo carnal Mortal Adoecível Invenescível Não sei se existe, né? Mas a gente entende, né? Porém Pela fé Mesmo padecendo Veja como o versículo 17 É irmão gêmeo de Romanos 5 Se padecermos Se sofrermos Para que também com Ele Sejamos glorificados Quer dizer, os dois termos Contraditórios Sofrimento e glória Também estão presentes aí Aí vem agora o versículo Que eu estou chamando De coração Do texto Que é o que eu quero estudar Que eu chamei de Gemido da esperança Enquanto esperamos E nos gloriamos na esperança Para usar a linguagem de De Romanos 5 Também gememos Também sofremos E o texto é este aqui Versículo 18 Porque Para mim Tenho por certo Que os sofrimentos Do tempo presente Não são para Comparar Com a glória Por vir A ser Revelada Em nós Então novamente Deixa eu destacar Esses textos Hoje é a aula 21 Esqueci de colocar ali Ok Sofrimento Sofrer E glória Esses mesmos textos Que estavam em Romanos 5 Romanos 5 Agora aparece Em Romanos 8 Para mim Paulo dizendo Um sofredor Se alguém quiser Saber o que Paulo sofreu Leia lá 1 Coríntios 11 Ele faz um inventário Dos seus sofrimentos Porque para mim Tenho por certo Que os sofrimentos Do tempo presente Não são para Comparar Se for colocar Em par Isso que significa A palavra comparar Não é? Colocar em par Colocar lado a lado Não dá para Comparar Os sofrimentos Do presente Do presente Com a glória Futura Não tem comparação Na perspectiva Da glória Futura As coisas Do presente Perdem Seu Peso Perdem Sua determinação Sua definição A glória É ser revelada Em nós Versículo 19 A ardente Expectativa Da criação Aguarda A revelação Dos filhos De Deus Aqui nós já estamos Em território Escatológico Preste bem atenção Nas palavras A ardente expectativa A ardente expectativa Da criação Como alguém que aguarda Ansiosamente Por algo Agora aqui Isso é a criação Que aguarda Por algo Que parece Uma mulher Que está para dar a luz Que vai se revelar Que vai se revelar Os filhos De Deus Eu acabei de ler Que nós cremos Que somos filhos De Deus Porque o Espírito De Deus Habita em nós E sela Cada um de nós Dizendo Tu és meu filho E nós respondemos Dizendo Pai Meu pai Que está no céu Aba pai E agora ele fala Que isto ainda Não foi revelado Isto é um testemunho Interior do coração Mas há um tempo Em que isso será Revelado Versículo 20 A criação Está sujeita A vaidade A futilidade A palavra vazio A palavra vaidade Já dei a resposta A palavra vaidade Significa vazio Vacuidade Futilidade Falta de sentido Toda a criação Está sujeita A futilidade A falta de sentido Não por vontade dela Mas por causa Daquele Que a sujeitou Está dizendo Que a criação Está sofrendo As ações humanas Olha para o meio ambiente Olha para a natureza Aqui Paulo personifica A natureza Dizendo Ela geme Ela geme E chora Não porque ela Seja culpada Do que está acontecendo Mas por causa Daquele Que a sujeitou O ser humano Que na sua Estupidez Na sua escravidão No seu desatino Sujeita A criação Ao sofrimento Mas ela espera A criação Na esperança De que a própria Criação Será redimida Do cativeiro Da corrupção Para a liberdade Da glória Da glória Dos filhos De Deus Então esse sofrimento Aqui nós podemos dizer Que é nosso Vou colocar aqui Nós E a criação E nós esperamos A glória E toda a criação Também espera A glória Continuando a leitura Porque sabemos Que toda a criação Versículo 22 A um só tempo Geme E suporta Angústias Até agora Então nós Sofremos Junto com tudo Que existe Nada do que existe Está vivendo Sua natureza Ideal E perfeita Versículo 23 E não somente ela Mas também nós Que temos As primícias Do espírito Nós que somos Habitação do espírito Adoção do espírito Sofremos Igualmente Em nosso íntimo Aguardando A adoção De filhos A redenção Do nosso corpo Ele já falou Aqui Onde foi que ele falou O versículo Ele já falou A palavra Adoção No versículo 15 O espírito De adoção Baseado No qual Clamamos Abba Pai Ele falou Já usou Essa palavra Me perdi Aqui Onde é que ele já falou Aguardando A redenção Do nosso corpo Versículo 21 22 Já achamos Desculpa É o versículo Que eu não li ainda Versículo 23 Acabei de ler E não somente ela Mas também nós Que temos As primícias Do espírito Igualmente Gememos Em nosso íntimo Aguardando A adoção De filhos A saber A redenção Do nosso corpo Ok Então é isso aí No versículo 15 Falou O espírito De adoção Baseado No qual Clamamos Abba Pai Veja que lá No versículo 15 Ele coloca No passado Vocês já receberam O espírito De adoção E agora ele fala Aguardando A completude A perfeição A conclusão Dessa adoção A redenção Do nosso corpo Porque na esperança Fomos salvos Ora Esperança Que se vê Não é esperança Pois o que alguém vê Como o espera Mas se esperamos O que não vemos Com paciência O aguardamos Então A relação Entre esse Sofrer presente E essa glória futura É vivida Com esperança Aqui está A dinâmica Da esperança A mesma que nós vimos Em Romanos 5 Nos gloriamos Na esperança Da glória De Deus Embora no presente Tenhamos que Passar por Sofrimento Não porque Deus Envie o sofrimento Ou porque Deus Cause o sofrimento Mas porque viver É difícil Viver dói Viver é enfrentar Oposições E adversidades Em todo nível Que se pensar Aqui ele está dizendo A mesma coisa Se tivermos que comparar Fazer uma contabilidade Entre o sofrer presente E a glória do futuro Não é para se comparar Por isso nós Aguardamos Esse desfecho Da nossa salvação Em esperança Porque na esperança Fomos salvos Essa é uma frase Gramaticalmente Absurda Na esperança Esperança é o que não se tem É futuro Fomos salvos Né A nossa salvação Ainda é em parcelas Né Carneiras da Casa Bahia Ou a nossa salvação Já está consumada Concluída Está consumada Concluída Integralmente Na pessoa De Jesus Cristo Porém Na esperança Fomos salvos Por quê? Porque embora sejamos Habitação do Espírito Pela fé Nosso corpo Nossa natureza terrena Física Está sujeita Às mesmas Tribulações De modo que isso Que está feito em nós Aguarda Para ser revelado Na esperança Antecipamos A nossa salvação E vivemos Os padecimentos Com força Com firmeza Mas a nossa esperança A nossa salvação Ainda não está Consumada Na esperança Fomos salvos Esperança Que se vê Não é esperança Óbvio Né Está esperando o ônibus O ônibus está parado no ponto Você não está esperando o ônibus Você está Já no seu Naquilo que você esperava Esperança que se vê Não é esperança Pois o que alguém vê Como espera Mas se esperamos O que não vemos Com paciência O aguardamos Vou avançar um pouco Para o texto seguinte Que também está dentro Do nosso contexto Também o Espírito Semelhante